O planeta está pedindo um pouco mais de atenção A fumaça das queimadas, uma das grandes razões As chaminés das indústrias, produzindo poluição Destruindo no espaço, toda a nossa proteção O raio do sol é quente, eliminando as nascente Deixando a marca no chão Pensando em nosso futuro, é grande a preocupação As florestas destruídas, a terra sem proteção As nascentes vão sumindo, transformando em erosão A brinca a terra no sol, perde a fertilização A terra fica sem vida e as águas poluídas Pela pulverização Nossa, os bichinhos assustados, procurando proteção Sem saber pra onde vai, sem a sua habitação Quantas árvores centenárias, que saem da vegetação Sem culpas são algemadas, arrastada ao correntão As coitadinhas são presa e levadas sem defesa Com destino à destruição Mas a ganância do homem tem sido a grande questão Entra de outros países, cientista e mete a mão Em nossa linda floresta, considerada pulmão As ervas medicinais, levadas pelos ladrão Tirando a fauna e flora, pegando e levando embora Para as suas exploração